Oi, turma! Oi, turma! Oi, turma! Vambora, o dia de Série C, turma. Tô indo ver o jogo do time da minha cidade aqui. Aqui vai jogar Pouso Alegre e Rem, irmão. Jogo da Série C, tabela da Série C. Tá certo, tô até atrasado, o jogo já começou. Aí vamos postar pra vocês aqui como é que é um jogo de Série C. Tá certo, turma? Se inscreve aí, ativa o sininho e tá com o dedo online. Irmão, se o Pouso Alegre meter uns três nesse time do Remo aí, é vergonha pro time do Corinthians, hein? Que o Remo quase tirou o Corinthians da Copa do Brasil. Bora lá. Tô atrasado, o jogo já começou. Tem que comprar ingresso aqui ainda, já que dá em volta. Entrei, já estamos aqui, já. Começou o jogo, viu? Já começou atrasado. Pouso Alegre e Rem. Bora pro dia de Série C aqui, turma. Pouso Alegre eu acho que já não tem chance de classificar, mas não vai cair. Tá certo? Vai ganhar hoje aí, 2x0. Pouso Alegre e Remo. Bora, se inscreve aí, turma. Bora, ó. Aqui, ali fica a torcida organizada. Cabela puberta, pra quem nunca viu aqui, o estádio do Manduzão, o estádio do Pouso Alegre Futebol Clube aqui, mano. Dá certo? Bora. Aqui já vem Cruzeiro, já vem Atlético, já vem o Botafogo. Vai vir São Paulo, vai vir Palmeiras, porque o Pouso Alegre vai subir pra primeira divisão. Se Deus quiser, daqui a tempo. O Ronaldo Fenômeno vai comprar aqui, a CIMED vai comprar. Então, logo, logo, o Pouso Alegre vai bombar. Bora lá. Bora lá. Já que nós voltamos. Fila pra comprar cerveja. É estádio, é. Querendo tomar uma cerveja, molhar a boca. Fila pra comprar. Certo? Já que nós voltamos. Expulsão do Remo. Agora ganha. Agora ganha. Expulsão do jogador do Remo. Primeiro tempo do Alegre com um jogador a mais. Assistiu. Olha lá, ó. Esse jogo de Série C é assim, olha lá. Um cobrando um. E assim vai. Aqui é jogo de Série C, irmão. Certo? Expulsou um, agora o Pouso Alegre está com uma mais. Ele vai ganhar essa bosta aí hoje. Bora. Aqui é a Dragões. Certo? Boa, boa. Olha lá. Fogou tudo bem, irmão. Certo? Aqui é jogo de Série C. Galera, essa aqui é a organizada. Boa, galera. Certo? Olha. Aí, a Cruz. Aqui é a galera do Pouso Alegre. Pera aí que eu vou mostrar. Olha aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Viu? Jogo de Série C. Isso aqui, turma. 3x0. O segurança dando risada. Olha lá. Segurança. Tá certo? É isso aí. Aí, esse aqui é a galera do Pouso Alegre. Aqui é a Marta Orsina Organizada de Minas Gerais. A galera tá me chamando. A galera tá me chamando. Opa, aí. Beleza? 2x0 Pouso Alegre. Hoje, olha lá, ó. Galera. Olha lá. 2x0 Pouso Alegre. Vou ler, amigo meu ali. Só a galera. Aí. Esse aqui é o Presidente. Aí, ó. Aqui é o organizado do Pouso Alegre, turma. Remo aqui, turma. Gol do Remo. Pouso Alegre. 1x0 o Remo. Pouso Alegre dentro de cada não vai. Deu uma baixada de bola. Remo fez 1x0. Eu achei que o Pouso Alegre ia meter uns três. Só pra dar... Só pra ficar mais vergonhoso pro Corinthians ainda, que quase foi eliminado. Aí, ó. O Remo fez 1x0. Acabou de fazer. Ô. E aí, mano. Beleza? Sim. O velho é que boa. 1x0 pro Remo. Caralho. Segundo tempo. Rodando. O Pouso Alegre não tava mal no jogo, não. Mas agora vamos em busca do empate. Vamos lá. Ó. O Pouso Alegre com 1x0. Não consegue vencer, mano. 1x0. O Pouso Alegre tá com 1x0. E não consegue fazer o gol. E o Remo agora... Ah, lá no fundo, lá, ó. Da torcida do Remo, lá. O Pouso Alegre não consegue fazer o gol. Tá foda. Um dia de Série C aqui com o louco São Paulino, turma. Ó o Pelé. Ó o Pelé. Ó o Pelé. Olha o Pelé. Pelé. Tá certo. O Pouso Alegre não consegue fazer o gol. E agora o Remo... Deve tá faltando uns 5 minutos pra acabar o jogo. Segue 1x0 pro Remo. Classifica 8. Aí, ó. Classifica 8 na Série C. E o Pouso Alegre é o décimo segundo. Até o momento. Vamos lá. Vamos ver. O Alegre tá perdendo porque tem um cara gritando Vai Corinthians aqui toda hora. O cara não para de gritar. Vai Corinthians. O cara não para de gritar. Aí não para. Ei, caralho. Pouso Alegre não para. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí, ele não vai. Ele não ganha. Vai Corinthians toda hora. Não vai. Vai Corinthians. Aí. Aí, viu? Aí, ó. Por isso que não vai. Não vai mesmo. O Corinthians. Ah, pô. É jogo de Série C assim. O Pouso Alegre tá perdendo. Vem, goleiro. Não, tem que ser caio mesmo. Olha lá a turma lá. Tá vendo? Olha lá. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. O Pouso Alegre agora tem uma falta aqui agora. Vamos ver. Aí segue 1x0. Não faz o gol. Bola na trave. O goleiro dos caras catando. Tem uma falta aqui agora. pro Pouso Alegre, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. Não vai. Hoje não entra mesmo. Caralho. Mas vai acabar, turma. Vai acabar. E o Pouso Alegre vai perder de 1x0, mano. Vai acabar. O Pouso Alegre segue perdendo de 1x0. Nossa. Que carona que eu tô aqui que é ir embora antes de acabar o jogo. Eu sou raiz. Eu fico até acabar, mano. Vai estar acabando. Caralho. Vai acabar. O Pouso Alegre vai perder. Valeu, turco. Tamo junto. Com nós. Bora. Vai acabar o jogo. O Pouso Alegre empatou, hein. Viu que dá, mano? Embora antes de acabar o jogo. Eu acho que o Pouso Alegre empatou. Empatou? Eu acho que o Pouso Alegre empatou o jogo. Acho que empatou. Empatou? Eu acho que empatou. O Pouso Alegre empatou. Empatou? Empatou, não. Mas aqui eu vi uma barulheira. Ai, caralho. Bora, turma. Perdeu mesmo, turma. O Pouso Alegre perdeu mesmo. Cagou. 1x0. Aqui o estádio, manzão. Tá certo? Tamo junto, turma. Se inscreve aí. Foi um dia de Série C. O Pouso Alegre remo. O Pouso Alegre perdeu. Ainda tem chance, mas tá difícil. Não ganha dentro de casa. Valeu. Tamo junto. É nóis. Foi 2, velho. Achei que tinha sido 1. Aquela hora que eu achei que o Pouso Alegre empatou. Parece que ele tomou o segundo gol. Parece que o Pouso Alegre perdeu. De 2x0, turma. Então é isso. O Pouso Alegre perdeu 2x0. Não vai mesmo. Não ganha fora de casa. Não ganha dentro de casa. O Pouso Alegre não vai. Agora o Pouso Alegre joga 2x0 fora de casa. Valeu, turma. Tamo junto. Um dia de Série C. Com o louco São Paulino. Valeu. Não deu. Mais uma vez. Pro Pouso Alegre. E o Pouso Alegre perdeu. Perdeu pro Náutico. Agora perdeu pro Remo. Time tradicionais, né? Do Brasil. Remo e Náutico. O Pouso Alegre tinha ganhado do Figueirense fora. Turma tava animada. Mas vamos lá. Acho que parece que faltam umas 9, 10 rodadas. Ainda dá pra nós tentar classificação. Tamo junto. Eu achei que não tinha mais chance. Carvalho tinha mais chance. Falei, ah, tinha o caralho. Até aí sim. Valeu. Tamo junto. Se inscreve aí. Hoje não deu pro Pouso Alegre. Aqui eu fui pé frio. Oh, caralho. Tamo junto. É nóis. Tchau.